Você é o café que eu preciso pra acordar de manhã Você é o pão na chapa com manteiga O último biscoito do pacote O primeiro gole do meu chá A água da torneira no meu rosto O pijama velho que eu não tiro Guarda baixa pra você Um civil no tiroteio Beijei a lona por você Eu tô tão leve com você Você é o cheiro d'água, do mar, da praia, daqui do sul Aquela do Ed Suleiman As oito maravilhas do meu mundo A torre Eiffel da minha Paris Ela é a Mona Lisa e eu dá 20 O vento fresco da manhã Guarda baixa pra você Um civil no tiroteio Beijei a lona por você Eu tô tão leve com 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 você Legenda Adriana Zanotto